Eu sou o Daniel, sou do planeta Terra, mas agora eu estou vivendo aqui em extrema, sul de Minas, na Mantiqueira, Brasil. No sonho verde, é simples, é que as pessoas comecem a perceber, antes que seja tarde demais, de que a gente não consegue comer dinheiro e o que a gente precisa realmente para viver são alimentos vivos, alimentos saudáveis, com qualidade. Então as pessoas se tornem mais conscientes dos seus atos, de onde vêm as coisas, para onde vai, o lixo, a água. Comecem a se preocupar com isso, comecem a viver mais em união, não tanta separação, juntas, trabalhando juntas, produzindo. E dessa forma a gente vai poder ter uma passagem aqui no nosso planeta mais saudável e vai deixar um lugar muito melhor para os nossos filhos e nossos tataranetos. Obrigado.